Oh, guitarra, guitarra, por favor, as o vento do chão. Guitarra, eu me desce o som que me entristece vertendo sobre mim a nostalgia. Oh, guitarra, guitarra, faz-te ir lá, não morais no silêncio a um homem só. Guitarra, o teu jovem, mas todo vem fazer, como o vento afagar a noite feia. Guitarra e me desce o som que me entristece, pois o que ouço chorar eu também choro. Daí o lado que ama, vem, vem, que detalha. Guitarra é onde eu morro, onde eu morro. Oh, guitarra, guitarra, por favor, Aos que o vento do chão, vem, vem, vem. Oh, guitarra, guitarra, fica por lá, sem ouvir. Talvez me dá ainda a seu olhar. Oh, guitarra, guitarra, fica por lá, sem ouvir. O que eu me desce o som que me entristece. Aos que, ah, estão lá, sem ouvir, Ah, quem me desce o som que me desce o som que me desce. Na ilha do que a daia, que te falha, Guitar o teu o teu amor. Oh, guitarra, guitarra, por favor. Aplausos